Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Manoel Brides Joga e estamos de volta a Crossy Brides. Já sabem, vídeo novo no canal todos os dias às 14 horas. Deixem o vosso like, subscrevam, partilhem, comentem. Vamos ajudar a inverter o número de pessoas que assistem, 95% não é inscrito. E eu gostaria que esse número fosse alterado, portanto vamos partilhar o máximo possível e ajudar o canal a crescer. E já temos o jogo aberto, vamos então começar o nosso episódio de hoje. E começamos bem. Não sei se... Ah... Ok... Ainda não dá para escolher nenhum carro novo. Vamos embora. Continuamos a ir muito bem neste jogo, como já se viu. Vamos lá. Vamos lá. E caiu. Vamos lá, mais uma. O nosso record foi 13. Agora estamos presos no 7, 7, 7, 7. Queremos passar aí um bocadinho mais, não é? Se o jogo também facilitasse e carregasse logo, pois... É só gostava de perceber para que é que temos aqui moedas, se não conseguimos comprar carros. Vamos embora. Água. Vai lá, vai lá, vamos lá, temos que passar. Pois é, o jogo não carrega. Quer dizer, o jogo não carrega e depois quer que eu passe, não é? Espetacular. Maravilha. E agora, o jogador também foi uma maravilha. Boa. Mas deixa-me selecionar outro carro. Maravilha. 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 Deixa-me selecionar outro carro, que eu não estou a gostar nada deste. Deixa-me lá ver. O que é que eu faço com estas moedas, com estes pontos? Nada? Boa. 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 Mais moedas... Pois obrigado jogo por não teres carregado! Obrigado jogo por não teres carregado! Pois obrigado jogo por não teres carregado! Até o jogo está contra mim, mas pronto, ok! Ah, vai 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 andando! Ok! Até aqui foi pura sorte! Pronto! Banho! Pronto! Banho outra vez! Eu gostava de avançar um bocadinho no jogo ou selecionar um carro ou qualquer coisa. E agora fechou o jogo! E agora o jogo fechou! Muito bem! Que maravilha! E comprar carros não? Ou como é que isto desbloqueia carros? Ah pronto! Então afinal as moedas servem para alguma coisa! Servem para comprar carros! Vou até aqui um bocadinho nos bombeiros! Se é que era fixe! Custa tudo 300 moedas, 500 moedas... Ok! Então... Não! Bora! Mais um mergulho! E agora tivermos este carrinho de fatela... Banho! Mais banho! Censamos ao do 2 ao do 9 ao do 9 ao do 2... Andamos nisto! Pronto! 1! Para ser diferente! Está bem! Vai andando! Banho! Eu gostava que o jogo Não quero selecionar carro Ninguém tem dinheiro para comprar carro ainda E lá vamos nós Para dentro de água E foi o jogo de hoje Meus amigos espero que tenham gostado Já sabem há vídeo novo no canal Todos os dias às 14 horas Inscrevam-se Partilhem deixem o vosso like E Comentem também Que é importante Um forte abraço Até à próxima Tchau